Vamos fazer é bonito hein velho, isso aqui tá lotado mano Vem geral vem, uou, 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 uou Montei com o que eu te troco camarada Sabe que hoje o VN chega e te quebra na porrada Mano sabe na levada hoje esse é meu momento Porque sabe que você não tem o discernimento Na batada é esse cara hoje eu aposento Você veio aqui só pra perder o seu tempo Sabe que eu faço rima na verdade Esse cara na batida hoje não tem capacidade Cê quer fazer até rima na hora Só que em cima da batida hoje cê se apavora Porque cê sabe que o caminho cê nem colabora Hoje cê olha no meu olho e vai por dentro, cê chora Quem entendeu? Não passa até freestyle Quando cê pega cê fala mesmo Eu quero pro freestyle em braço Sabe que você não anda bem Por isso que questão de rima hoje não vai além Você pega na levada e tenta até acelerar Só que na batida ele não vem interpretar Sabe que eu nem mudo no assunto Se eu cê abrir a boca eu falo a merda era melhor nascer Mas nem falei nada Então bota a mão pro alto da ele vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Você falou que eu tô olhando no seu olho Cala a boca Cê tá me fazendo um freestyle longão de corote Eu tô de Juliette Eles me chamam de Ciclope Se eu tirar minha Juliette É roubado Você morre Aê Cê tá ligado? Falou que eu tô acelerando Só que no freestyle agora que eu te espanco Falou que eu acelero Não ramela É porque eu cusão Nós é favela E nós capota Mas não breca Você não aguenta aí VR Cê tá ligado que agora o Mack chega aqui no ritmo Porque esse cara é o VR E que eu vou te ganhar nessa batalha Cê sabe que é verídico Aê Não aguenta na experiência Que eu chego mandando o freestyle Cê sabe meu mano que agora que não aguenta Que é o VR de mandar um texto Sabe que eu sou branco Jogadão quando eu te ver em campo Cê fica no banco filhão Aê Cê não vai aguentar não Cê tá ligado mano que agora não responde Sempre pede pra eu ir lá na zona norte Porque cê é principiante Não passa de quatro churras Bota a mão pro alto Aê Bota a mão pro alto Não deixa morrer não Não deixa morrer não Não deixa morrer não Ó Cê tá ligado fazendo freestyle Que eu vou te matar VR eu sou o Mackenzie Eu vou articular Falei quando eu te ver em campo Cê fica no banco Então tentando o banco Faz favor e assistiu Vai jogar O meu sou Carrita 10 Cê tá ligado Fazendo freestyle Tá embaixo dos meus pés Esse é o VR O cara não é forte Sempre chora Quando o pé de batalha Pra mim na zona norte Ele quer imitar o César No estilo Tá ligado mano Que agora é sem ninguém Nem preciso falar Que ele babou Ovo do patrocínio Só pra poder ganhar Uma feita da DGE Aê Cê tá ligado aí VR Vou explanar no sapatito Sabe cê é moleque Porque cê sabe Que o bagulho é doido Toma fono Nem vou explanar Que cê é torre Vai fazendo o que vai Emborado Não aguenta Eu quero ver Cê atacar Que cê tem experiência VR na batalha Cê na vida E quando cê encaixar no vídeo Cê vem jogar no experiência Vai morrer porra Vem geral Uou 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 Ele quer dar um papo Que ele é jogador Por isso na batida Hoje deu caô Só que pra mim Cê sabe que questão de rima É vacilão É jogador Tá aposentado Hoje VR É revelação Cê entendeu Que agora não tem nem garacinha Revelação me chama Tese Everton Cebolinha Cê entendeu Que agora no verso Incendio Não acelera No boomback É feio Cê entendeu Que você não sabe improvisar E na batida Hoje eu vim até pra te amassar Você falou até de DGE Por isso na batida Agora eu mostro Quem deu que quer Falou até de patrocínio Num improvisado Só que o seu pai Tem patrocínio E hoje eu sou patrocinado Cê entendeu Que agora você não seja Porque na batida Cê só tá cheio de inveja Por isso que cê só fala merda Na levada Só que cê sabe Que hoje eu tô ligeiro Vem aí Na batida É verdadeiro Agora eu vou ter Se planar pro povo Fala que eu tô Cone A minha dele Cê já passou o rosto Tá vendo como é que é Que eu causo o seu fim Cê tá dando uma risadinha Daqui a pouco Cê vai tá lá embaixo Flicando pra mim Fechou que fechou Entrega pra cá Aqui é só menino corajoso O mais corajoso Que bebedou de conhecimento Vão lá Chega mais pra cá Vão lá Vão votar Quem vota na minha direita Em VR Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda Em Marques Mão pra cima e barulho Eu voto Marques Jurado em 3, 2, 1 Marques está Mão pra cima e barulho